Ô galera, esse celular não tá focando muito, ah meu pai eterno, vamos ver se eu viro pra cá Vou pendurar aqui esse casaco, aqui ó, só pra, opa, ai caramba, aí consegui Só pra vocês verem ele, que ele é lindo, é uma parca preta, e olha isso aqui na minha mão, olha Tá vendo? Focou? Então, tem pelinho? O legal é fita crepe, você enrola na mão, ao contrário, é óbvio, né? Com a cola pra fora, é claro, ai, porque tem gente que pode ser que vai querer grudar a mão, né? Aí você vai passando, eu já fiz aqui nesse casaco aqui, e o que acontece? Pronto, saiu todos os pelinhos, ela é linda essa parca, eu comprei no Embu das Artes Eu tenho muita coisa boa que eu comprei lá, de marca, mas foi do tempo da vaca gorda que tinha lá Agora, se você for lá, pelo menos vai ser uns 4 anos que eu não vou, que é a última vez que eu fui, não deu muito certo Tá? E eu comprei só um sapato vermelho, e uma blusa da Quintas, e uma calça pro Vinícius, parece E depois eu nunca mais fui, tem 3, 4 anos, talvez Enfim, ele tem muito casaco também, o Vinícius, da Ehring, da Ogoshi, não sei o nome de grife, muito assim Isso aqui é coisa boa, tá? Eu tenho faz muito tempo, só que ele pegou um pelinho Então, eu peguei e passei, o do Nex, vamos ver se conserva Ela é muito bonita, veste bem, e a Saga, quer ver? Vou mostrar pra vocês Pode rir, galera Ó, isso aqui eu usei muito esse telefone, eu achei essas coisas jogadas, ó Ah, deixa eu falar, meu celular é... Asus Zenfone Então, olha aqui, ó, lixo, perdi dinheiro Eu coloquei duas películas de vidro E ele, o sensor fica... Como eu vou explicar? Tá, não dá certo com o sensor aqui do frontal aqui, da película Não sei explicar Bom, enfim Então Olha, esse telefone aqui, ó, vou mostrar pra vocês Uns telefones velhos aí, umas capas e tal Ah, e também tinha telefone fixo de base, de carregar, sabe? Tinha um daqui da Noca, que era na época que eu tinha telefone de linha De uma empresa lá Que você podia andar com o telefone, vocês conheceram? Enfim, tudo pro lixo Mas eu tá aqui ainda porque eu não sei onde que eu vou descartar isso Agora, olha aqui, galera O saco enorme de lixo, de papéis Gente, achei documento da minha mãe Minha mãe falou, você faz 15 anos, que absurdo A gente vai indo, vai mudando Fica tudo encaixotado, você não olha Deixa eu jogar fora isso aqui também Então, saco Então, essas caixas aqui que é de documento Olha lá Eu dei uma limpa antes de eu mudar Isso aqui eu me lembro Tinha até no vídeo aí Em dezembro, antes de eu mudar pra cá Só que mesmo assim ainda sobrou Coisas que eu quero Tem coisas que a gente nem pode jogar fora Infelizmente, eu queria muito Então, isso daqui, ó Eu vou me informar aqui no cartório Porque eu sou meio leiga com esse assunto Tem muita coisa de escritura, sabe De escritura As coisas que eu compro e que eu vendo Então Tá vendo? São documentos, olha Como é que eu vou explicar aqui? Olha lá Escritura de compra e venda É umas coisas assim que eu tenho que ver Se eu posso, se tem validade Se eu posso jogar fora depois que eu já vendi Eu não entendo Essa parte, realmente, se eu souber, já tinha jogado Porque se daí, se puder, olha É que a pilha que vai pro lixo, olha Tá bom? O que mais? Ah O Vinícius tinha um monte de joguinho O Uno, tal Ele não quer mais Opa, nossa Eu já dei um saco de brinquedo Deixa eu ver o que mais que eu vou mostrar pra vocês Ah Separei mais Só que assim Eu vou falar pra vocês Separei mais um sapato aqui Mas é pro bazar Porque eu já sei Eu já tentei pra quem vender Olha Ah Isso aqui é um pano velhinho Que eu coloquei aqui Porque pro lado de fora Tem um gato aqui que dorme Ele tem um horror De ficar fedendo E com pelo de gato Então eu coloco esse aqui Lá de fora Eu já joguei fora E os novos já tá guardadinhos Já comprei faz tempo No mato Pra usar na casa nova Bom, enfim Olha aqui O sapato bom Só que eu tenho muitos anos ele Ele tinha um laço aqui Tudo que é laço é arranco do sapato Gente Não gosto de sapato com laço Deixa eu ver onde que tem mais um aqui Olha lá Tá vendo? O sapato aqui é zerado É pra venda Deixa eu ver esse Olha lá Que lindo Mas tá apertando Então eu não vou vender Então Três Quatro, cinco Tem umas aqui Eu nem sei qual que é aquele ali Acho que é um vermelho Mas eu não gosto mais Aliás, eu nunca usei Olha Não, nunca usei Olha Isso aqui é de experimentar Pode ver de pertinho Olha Não é usado Comprei faz tempo Vai comprando barato A gente vai dando fim Então é isso Olha o que eu achei aqui Que bonitinho A casa nova Eu vou usar lá As coisas que eu já filmei pra vocês Tá ali guardado Que é só Quando eles autorizaram Chegar as portas O resto das portas A janela Já pode levar pra instalar São os lustros Né? A torneira e tal Tá tudo ali no cantinho Então por enquanto é isso aqui E se tiver mais alguma coisa Eu falo pra vocês Eu já mostrei isso no outro vídeo Por isso que eu fatorizou A da fim Só que gente Não é fácil fazer de estralhe Não é fácil Sabe por quê? Porque é fácil você tirar Do guarda-roupa Do armário E depois você faz o quê? Lixo Dá dó Gente Sinceramente Bom DVD infantil Isso aí eu vou doar Pra quem tem criança Às vezes tem gente Que não tem TV a cabo Tem gente que não tem Né? Ai Tem até um DVD dele Que a gente vai dar fim Tá? Ó Meu radinho tá aqui no chão Em cima dessa sacola Porque ele Toca CD Toca tudo Mas Ele não tá ligando Se tiver conserto bem Se não tiver a man Eu vou também jogar fora É dureza Mas eu tô aqui Senta e pouco Faz um tempo Eu curti ele Tá bom Hoje em dia a gente escuta Rádio pelo celular E música também Tá bom? Ah Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo esses espelhos aí? Um Dois Três Eu pus aqui na parede Porque aqui já tinha prega A casa não é minha E aproveitei o pé Que tava na parede Pra não ficar os espelhos jogados Pra não quebrar Então eu vou aproveitar eles Na minha casa Porque Espelho Esses três Não quer demais E já tem até lugar Pra colocar lá Depois eu mostro pra vocês Na casa nova Tá bom? Porque a gente volta aí Tô fazendo uma mega Comidinha Tá? Botazinha Dia domingo Não saí Eu tô continuando Arrumando aqui Porque falta só Acho que uns 15 dias Pra eu mudar Até daqui a pouco Oi gente Tá tudo bem aí? Beleza? Eu vou sair agora Eu vou te mostrar pra vocês Deu uma limpada aqui Não parece Isso que tá aqui Não dá pra desfocar São coisas novas De eu revendo Tá? As minhas almofadas Estão ali Aqui no chão Faltam só alguns detalhes Pra cá Tá? Cadê? Gente É muito ruim filmar Eu não sou muito boa Nisso não Isso aqui Alguns papéis ainda Duas passadas Já resolvi Ali os DVDs Tá acabando De arrumar O meu filho E aqui tá tudo arrumadinho Enfim Já vou começar A Já comecei A encaixotar O resto das coisas Que eu tinha desencaixotado No baú aqui Separei umas coisas Pra doação também Mas Já doei um monte E Gente Tá uma benção Mas não acaba Porque eu era Acumuladora Não sei se eu vou Desistir de ser Mas eu Se eu comprar alguma coisa E continuar acumulando Eu não sei se Não sei Por enquanto Eu tô tirando Coisas velhas Coisas que eu não gosto Coisas que eu não uso mais Tá bom? Então agora Eu vou buscar Meu filho na escola Que teve simulado E nós vamos Pegar a marmita E depois eu já vou Lá pra obra Então eu separei mais Aqui ó Aqui também ó Pra venda Sapatos novos Aí eu vou mostrando Pra vocês Ah já tá ponta A faixinha da Da bancada Da minha pia E eu vou Como que fala? Eu vou Pra dar da escura aqui Aguenta as pontas aí Então Já colocou a faixinha Aquela Daquele piso Que imita pastilha Eu vou lá ver Como é que fica Eu vou filmar pra vocês Tá? Pra continuar No vlog da construção Aí eu vou tentar Filmar um pouco Da mudança Eu vou viajar E vou também Vlogar pra vocês Tá bom? Tá um sol agora aqui Mas assim Dentro da casa Das casas é frio Entendeu? Então daqui a pouco eu volto Bom dia Povo Tá vendo isso daqui? Isso aqui não é nem 1% Do que eu já doei De livros Didáticos E de coisas Da minha profissão Pra quem não sabe Eu sou pedagoga Né? Com pós-graduação Gestão do trabalho pedagógico Me formei em 1991 Tá? Aí com 40 anos A 10 anos atrás Eu fiz gestão Do trabalho pedagógico Mas assim Exerci Por muitos anos Picado Sabe? Vai e volta Vai e volta Só um ano Não dá nem 15 anos Enfim Tanto que eu voltei Ano passado Depois meu pai faleceu Eu trabalhei Alguns meses Na prefeitura De Ferragem Vasconcelha Na educação infantil Mas eu pedi a conta Antes de acabar o contrato Porque eu tava Vendendo apartamento lá Eu tinha vendido outro Eu tava de mudança Pra aqui Pro São de Minas Onde eu estou construindo Todo mundo aí Que acompanha sabe Quem não sabe Tá chegando agora Tô avisando Tem vídeo de construção No canal Enfim Eu aqui Esse ano Já estão 6 meses aqui Eu não tô exercendo Nem pretendo Só se for A vontade de Deus mesmo Então isso aqui Só é 1% Do que Restou Eu guardei Praticamente nada Das minhas coisas De Material Didático Pedagógico Enfim Já doei um monte de coisa Tinha livro Até de segundo grau Que eu tava guardando Pro Vinicius Que eu tinha Que eu ganhei Quando a gente Na época Que a gente Tinha lá Nas editoras No São Paulo A gente pegava livro Tá vendo Do professor Você com seu lerito Você podia Não sei se ainda Funciona assim Porque hoje Tudo online Né gente Tudo moderno Enfim Isso daqui Já vou doar Pra uma prima minha Porque ela formou agora E ela se interessou Isso daqui O Vinicius fez prontidão Naquela época Chama prontidão Né Com seis anos Ele se formou Na prontidão Naquela época Num colégio Um Rio das Cruzes Que era um colégio particular Então era tudo cheio De lero Lero Mas foi essa vez Viu gente Que ele estudou Em colégio particular Ele vai continuar Aqui o segundo grau Tá no primeiro ano Do sino médio Ele vai se formar Aqui pra tentar Né Enem Essas coisas aí Bom Enfim Então Mas talvez Eu distalhe Alguma coisa Aqui ó Porque a gente Isso daqui Eu queria tanto guardar Poxa né Até mesmo Você jogar tudo fora Galera Já falei Vou avisar Pra quem perguntar Eu não sou minimalista Eu simplesmente Estou tirando Do meu caminho Da minha vida aqui Da minha casa Pra levar pra casa nova Aliás Coisas que realmente Eu não estou usando Por muito tempo Tá Então aqui ó Vamos aqui Focar aqui agora Aqui tá o baú De Como que fala Decoração Quadros né Pra parede Quadros pra apoio Tá Tem mais uma caixa aqui ó Isso aqui tem a caixa própria É esse ou não Ai não é Ai arranhou gente Olha que dó Tá vendo Na mudança Arranhou porque ele ficou ali Com esse troço ali Bom aqui ó Ai que lindinha Olha gente Eu vou começar Da Daiso Eu vou começar lá A arrumação De decoração Assim que eu chegar Não vejo a hora De jogar todas essas caixas fora Bom Tá vendo Só sobrou Isso daqui Que eu vou Ficar Porque tem uma coisa Da pós-graduação Aí Tal Bom enfim Olha Tudo pronto Pro cabinhão Tudo não né Falta as roupas E os sapatos Que é a pior parte Galera Ai deixa eu mostrar pra vocês Olha minha marmitinha Bonitinha Vira e mexe Eu compro de marmita Porque aí não dá tempo Já não tô comprando Praticamente Nada pra freezer Né Porque vai ter que descongelar A geladeira Enfim Olha meus quadros Lindos Que esses aqui Também Vão ficar Que agora eu tenho Parei de dois andares Né gente Pra caramba Pra pendurar As minhas coisas Vou fazer um Ops Uma voltinha aqui Olha E aqui também Ó Esses daqui Vão ficar Vão ficar Lógico Porque esses daqui São novinho De quadro Pronto Assim Foi uma das minhas Últimas aquisições Em São Paulo Porque também Agora parei Com esse troço De decoração Gente Parei Porque eu tenho Muito Muita coisa Vou desfazer Já desfiz de muito Na vida Entendeu Aqui tá pronto Já Bom Aqui ficou Esses quadrinhos Aqui Muitos que eu comprei No Minas Presente Então Eu tô procurando Desse daqui Que lindo Olha meu Ai São três Que eu vou colocar Na cozinha Gente Tá São de louça É isso Então a gente vai se falando Tá bom Agora que tem uma baguncinha Pra arrumar também Nessa Nessa caixa Organizadora Tá até em cima Do skate Do Vinicius Olha que legal Que tava ali No corredor Olha lá Tá bom A gente vai se falando Então